Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Luiz e hoje a gente vai estar fazendo uma sobremesa que é muito refrescante que é a delícia gelada de abacaxi. Nessa época de calor, como sobremesa, ela é show de bola, tá? Aqui eu vou estar usando um abacaxi, tá? Um abacaxi eu já cortei em cubo para poder estar adiantando o processo cada um corta o cubo do tamanho que achar viável. Eu coloquei desse tamanho aqui que para mim aqui é o tamanho que eu gosto. Estou usando uma lata de... uma caixinha de leite condensado meia xícara de açúcar, tá? O açúcar aqui está meio escura porque é demerara, é o que eu costumo usar em casa uma gelatina de abacaxi, tá? E dois cremes de leite. Estou usando o creme de leite em quantidade maior porque vai levar o leite condensado, vai levar açúcar e o abacaxi também é bem doce. Então o creme de leite vai dar essa quebrada nesse excesso de açúcar, tá? Vou levar o abacaxi agora para o fogo para estar dando uma caramelada no abacaxi, tá? E vamos dando segmento aí no passo a passo. Vamos lá para o fogo. Vamos para a panela agora. Galera, agora eu vou estar colocando o abacaxi aqui, ó. Agora eu vou dar uma esquentada, tá? Vou estar colocando o açúcar. Normalmente o abacaxi quando ele vai ao fogo aqui, ele vai começar a sorar. Então, vou deixar ele no fogo médio aqui, vou deixar ele sorar, tá? Aí depois de sorar, que ele secar um pouco desse líquido que ele está liberando aqui, ele vai começar a caramelizar. É assim que ele começar, vai estar chegando ao ponto que a gente quer, tá bom? Eu vou dar uma acelerada no processo, assim que ele chegar lá, eu volto para a gente mostrar como é que ficou. Galera, tá vendo aqui? Ele já cozinhou bastante, tá? Aí aqui, ó, ele vai ficar com essa caldinha aqui no meio, tá vendo? Essa caldinha ali no meio é onde eu vou desligar o fogo. Ela tá perdendo. Vou desligar o fogo e vou acrescentar a gelatina. A gelatina de abacaxi, tá vendo? Porque ela tá quente, ela vai dissolver essa gelatina de abacaxi todo. Tá vendo aqui como é que ela vai derretendo? Por causa da quentura da panela e da calda do abacaxi. Tá? Você mexe a tela, dissolver. Ó, como é que ela tá ficando. Aí aqui, eu vou entrar com o leite condensado. Vou colocar o leite todo aqui, ó. Deixa eu pegar um pão duro aqui que é mais fácil. E eu vou entrar com o creme de leite, tá? Deixa eu pegar o pão duro aqui que é mais fácil de mexer. É melhor pra limpar aqui. O nome dele não é pão duro, não é à toa. Porque ele não deixa ficar nada. Deixa eu tirar a colher de pão. Então, aqui você vai misturar até... E juntar um no outro aqui. Eu faço. Simples de fazer. Você mexendo aqui, ó. Um se unindo no outro. Delícia. Daqui você vai levar pro refratário. Colocar na geladeira por duas a três horas aí. Até ele ficar bem gelado. Tá? E depois... É a parte melhor. Galera, agora depois de pronta, eu botei no refratário. Mas, dá também aqui pra você pegar aqui, ó. E montar, ó. Fiz uma rodelinha de abacaxi aqui com a calda. Com caramelizada. Tá vendo? E vou encher aqui, ó. Até a altura aqui. Vai achar legal. Se eu não sujar tudo aqui, né? Os pedaços do abacaxi ficou num tamanho legal. Tá vendo? Pra você comer aí. Saborear. Ó. Tá começando a esfriar. Ela já tá começando, ó. Aquela engrossada. Aquela limpadinha básica aqui que eu sujei, né? E... Uma folhinha de hortelon aqui, ó. Pra dar aquela... Caprichada aqui. Junto do abacaxizinho. Ó. Olha como é que ficou. Show de bola. Ficou lindo a nossa sobremesa. Nossa delícia gelada. Agora eu vou levar pra geladeira. E daqui a pouco, assim que ela estiver no ponto, vou provar pra ver como é que ficou. Tá bom? A gente vai fazer o teste da... Pra que essa sobremesa. Pedro e Laura vão provar. Pra dizer se tá provado o doce. Eles são meus filhos. A gente tá indo aqui por causa da bagunça. Como é que tá? Delicioso? É, pela farra de pelo, deve dar gostoso mesmo. O Laurinho não para de comer. Tá bom, galera? Queria agradecer a todos. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.